Durante o Outubro Rosa, mês de alerta ao câncer de mama, a gente tem ouvido muitas histórias de coragem e superação. Hoje tem mais uma. A Camila venceu a luta contra o câncer de mama e se dedica a alertar outras mulheres sobre a doença. Quem vê a Camila assim, sorrindo e feliz, não imagina o que ela enfrentou há três anos. Aos 29 anos, durante um autoexame, ela descobriu um caroço no seio. Logo veio a notícia mais triste da vida dela, o diagnóstico que ninguém quer receber, o câncer de mama. Para mim foi um baque, porque era meu primeiro ano da segunda faculdade que eu estava fazendo. Sou formada em Direito na PUC, Goiás, e era meu primeiro ano de Medicina na Universidade de Buenos Aires. Foi um choque, principalmente ter que parar a faculdade para vir para o Brasil tratar. Na família da Camila, a avó, a mãe e a tia também já haviam passado pelo tratamento contra o câncer de mama. Curada há mais de 10 anos, a Cida, mãe da empresária, ressalta a importância do diagnóstico precoce. Vamos fazer os exames, vamos se tocar, gente, se toque, qualquer coisa diferente, procure o médico, não custa nada. Procurar um médico, quanto antes melhor. Ainda durante o tratamento, em outubro de 2018, a Camila teve a ideia de criar a hashtag no Instagram Mana Se Toca. O que parecia apenas mais uma hashtag em meias tantas, se tornou a estampa de uma camiseta. A arte fez tanto sucesso, que hoje a Camila vende as camisetas para ajudar outras mulheres que também lutam contra o câncer de mama. Desde o começo, quando eu criei a hashtag, o desafio, eu queria chamar a atenção para a conscientização do autoexame e da mulher conhecer a si mesma. Porque tem uma pegada feminista também nisso. Tem uma pegada de, principalmente na sociedade goiana, a mulher não tem muito contato com ela mesma, ela é muito privada de muitas coisas, da sua própria intimidade, e, consequentemente, do amor próprio. O lucro das camisetas eu vou doar para uma associação, que é a PICAM. É a Associação dos Portadores do Câncer de Mama. A Corrente do Bem se fortaleceu com a ajuda da família. E hoje ela conta com uma rede de apoio especial do pai, da mãe e do namorado. Ajudar pessoas que podem ter o câncer, podem enfrentar e sofrer o que nós sofremos em família, desde a minha sogra, minha mulher, minha cunhada, e depois minha filha tão jovem. Foi um choque muito grande. E, graças a Deus, enfrentamos a batalha do câncer de peito aberto, com muita determinação, com muita oração, fé. O que parecia o fim para a Camila foi o recomeço de uma nova história. Hoje a empresária sabe que esse pouco que ela faz pode transformar a vida de muitas mulheres. Só de uma mulher mandar mensagem, alguma coisa assim, uma amiga chegar e falar assim, nossa, eu passei a me tocar no banho, a conhecer o meu corpo depois da sua campanha, eu já fico, já é gratificante, sabe? Só de uma mulher, uma mulher que, desculpa, uma mulher que se conhece melhor e que conquista o amor próprio, para mim já é gratificante. Linda a história da Camila, né? De muita superação dessa família inteira, né? Quantas mulheres foram afetadas por essa doença e conseguiram vencer. E as camisetas são muito lindas, eu fiquei com muita vontade de comprar uma. Entra lá no Instagram da Camila, gente, e vamos ajudar, porque as camisetas são lindas e a causa é muito nobre. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto